Música Bem de manhã, embora o céu sereno Pareça um dia calmo anunciar Vigia e ora ao coração pequeno O temporal pode abrigar Bem de manhã e sem cessar Vigia e ora ao meio-dia Quando os sons da terra Abafam mais de Deus a voz de amor Recorre a oração, evita a guerra E busca a paz como o Senhor Bem de manhã e sem cessar Vigia e ora ao fim do dia Após os teus lidares Vigia e ora ao fim do dia Vigia e ora ao fim do dia Vigia e ora ao fim do dia